Boa noite, amor Agora é que eu vim a saber De toda alegria que irá sentir Estou tão distante Mesmo assim uma forma Encontrei A desejar felicidades A quem tanto amei E que um dia Sem motivo Tudo teve fim Oh, meu amor Eu te confesso Que não quis te magoar Eu te liguei Apenas para desejar Felicidades a você E pra mais alguém Felicidade Amor Que as alegrias Tomem conta de vocês Que as suas vidas Não conheçam O que é sofrer Que nunca Que nunca Haja um motivo Pra separação Seja feliz, amor É o que desejo Sem um pingo De rancor Pois queira Deus Que jamais Tenha de sabor Porque Porque não quero Ver tristeza Em seu coração Felicidade Amor Que as alegrias Tomem conta de vocês Que as suas vidas Que as suas vidas Não conheçam O que é sofrer Que nunca Haja um motivo Pra separação Seja feliz, amor É o que desejo É o que desejo Sem um pingo De rancor Pois queira Deus Que jamais Tenha de sabor Porque não quero Ver tristeza Em seu coração É o que desejo É o que desejo É o que desejo É o que desejo